O Distrito Industrial em Santana do Paraíso, no Vale do Aço, vai ganhar um viaduto. As obras devem começar na semana que vem. O investimento é de 50 milhões de reais. O viaduto será construído no Distrito Industrial de Santana do Paraíso, onde o canteiro de obras foi instalado. O equipamento terá 81 metros de extensão, com uma pista de veículos nos dois sentidos, além de uma calçada para pedestres. Cerca de 80 empregos devem ser gerados no pico da obra. Nós acertamos também com a Vale, que durante as obras do viaduto, que priorizem a contratação, tanto de mão de obra local, como também de compras locais para a efetivação da obra. Isso foi, a Vale se comprometeu, já está dando orientação para a empresa contratada para executar dessa forma, que isso também, durante a obra, ajuda a movimentar a economia regional. E com esse viaduto de acesso, ele tem uma característica interessante, porque ele está dentro já do que foi ajustado no plano diretor do aeroporto, com visão de 20 anos, que está aprovada, inclusive, pela ANAC, onde esse viaduto termina exatamente dentro do futuro terminal de contêiner que teremos no aeroporto. Então, o viaduto já está sendo feito exatamente com uma infraestrutura para grandes carretas, com contêineres, já para atender uma demanda de um projeto que foi trabalhado a nível futuro. A construção do viaduto faz parte dos compromissos firmados junto ao governo federal, em 2020, durante a renovação antecipada da concessão da linha ferra Vitória Minas. As obras devem começar já na próxima semana, com previsão de término para dezembro deste ano. Atualmente, o acesso ao aeroporto regional do Vale do Aço é feito pela BR-458, em uma passagem de nível sobre a linha férrea. Depois da obra entregue, o acesso será pela avenida Vito Gagiato, no Distrito Industrial de Santana do Paraíso. Pelo projeto, ainda está prevista a construção de uma rotatória para quem transita pela BR-458. Para o coordenador geral da agenda de convergência para o Vale do Aço, as obras abrem caminho para que novos investimentos aconteçam no aeroporto regional. Nós estamos muito felizes com a presença da Infraero aqui no nosso aeroporto. Quando se fala de Infraero, a gente fala de aeroporto, a gente lembra sempre da Infraero. Ela está com uma possibilidade muito bacana de investimentos aqui no nosso aeroporto, em torno de R$ 35 milhões. Nós já estamos trabalhando e tivemos com eles há duas semanas atrás, com o pessoal de Brasília. A gente está trabalhando a questão dos hangares, inclusive, para aviação executiva. Então, a gente vai estar fazendo o leilão dos hangares para a concessão dos hangares, ainda em torno de maio e junho. E queremos, até setembro, já termos esses hangares construídos pelos empresários regionais e a gente poder ter mais essa oferta de alternativa para a nossa região.